O povo, se o povo, não chegue a sapatão, seria a revolução, revolução da sapatão. Muito obrigada aqui, e mais uma vez, a revolução, revolução da sapatão. O povo, se o povo, não chegue a sapatão, seria a revolução, revolução da sapatão. É pra ir procurar a defensoria, a menina da liberdade de 38. Agora, aê, 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 se o povo...